Boa tarde, companheiros e companheiras, colegas aqui do TRF4. A direção do Cintra Jufre está fazendo um ato simbólico aqui em frente, por conta, inclusive, da gravidade da pandemia, dos números que nós estamos tendo, infelizmente, de conviver aqui em Porto Alegre, no conjunto do país, com falecimento de várias pessoas. Hoje, inclusive, queremos registrar tristeza pelo falecimento de um colega aposentado aqui do TRF4, colega Cigarã, que faleceu que a gente quer aqui também já registrar a nossa solidariedade e sentimentos à família e também a todos os colegas aqui do tribunal que puderam trabalhar com o colega Luiz Cigarã. Mas, na verdade, a direção do Cintra Jufre marcou essa atividade para fazer aqui em frente ao tribunal uma crítica justamente à administração, à presidência do Desimador Laos, porque mantém o único órgão do Judiciário Federal aqui na base da nossa categoria, que, frente aos últimos dias, onde houve um agravamento à bandeira preta aqui em Porto Alegre e no conjunto do Estado, mesmo com todos os questionamentos que a gente tem em relação às pressões que sofre o governo estadual em cima desse tema de bandeiramento, mas, com bandeira preta, o TRF é o único órgão que não decidiu, não determinou o fechamento do prédio, como foi feito no conjunto, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar, aqui na rua, no Ministério Público Federal. Então, infelizmente, o sindicato formalizou o tribunal o pedido de fechamento de frente à gravidade e considerando que os servidores e servidoras estão cumprindo remotamente as atividades para poder manter, como sempre fizeram durante a pandemia, mantendo as atividades do tribunal em funcionamento. Mas, infelizmente, a presidência indeferiu o pedido do sindicato e, por isso, sexta-feira da semana retrasada, o sindicato fez uma vistoria, identificou no núcleo de digitalização, aqui no prédio, três casos. Nós tivemos naquele dia um caso, já teve outros dois casos de contágio do Covid no núcleo de digitalização do tribunal, com trabalhadores da Feneis, que é a fundação dos trabalhadores surdos, que presta um serviço ao tribunal no processo de digitalização de processo. E, infelizmente, apesar de toda essa situação, o tribunal mantém o seu funcionamento, fazendo com que servidores terceirizados, que com grande quantidade utiliza de transporte coletivo, corram risco para vir todo dia ao prédio, sem a necessidade dessa atividade presencial, considerando a gravidade da pandemia e a possibilidade de fazer esse trabalho remotamente. No caso da núcleo de digitalização, inclusive, trabalhando um grupo de servidores, acima do que prevê a resolução 61 do tribunal, que estipula um percentual de 10% contados aos trabalhadores em grupo de risco. E o tribunal mantém o único órgão, como eu quero frisar mais uma vez, o único órgão que mantém, na nossa categoria, a abertura dos prédios, sem a necessidade de estarem aqui dentro, e correndo um risco diário de contágio, e de contágio é um risco à sua vida, nesse deslocamento ao TRF da Quarta Região. Então, por isso, o Sintra Juf veio fazer essa atividade de protesta aqui, cobrando que o tribunal, que os demais desembargadores e desembargadoras desse tribunal avaliem essa situação e suspendam as atividades presenciais, mantendo exclusivamente aquilo que é realmente essencial, que não pode, na verdade, não pode ser prestado remotamente, mas suspendo as atividades presenciais, como no núcleo de digitalização, que é um trabalho que pode esperar. O Nudipro, que é um núcleo, é um trabalho que pode esperar, não há necessidade de estar funcionando nesse período, são processos que não estariam com movimentação agora, são processos, então, fundamentais que sejam suspensos imediatamente as atividades, como também de outros setores, estão vindo colegas aqui que poderiam estar prestando seu trabalho remotamente. No momento que a pandemia atinge, aqui no Estado, maior grau de contágio, tivemos ontem, infelizmente, 502 mortes, um recorde trágico para o Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, parece que isso não é ainda a preocupação do TRF nesse momento. Infelizmente, essas atividades que não há necessidade, que implicam no risco para todos, seja trabalhadores, servidores, servidoras, trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, que tem que ir ao prédio, infelizmente, o TRF mantém as atividades e o seu funcionamento, mesmo que isso possa ser prestado remotamente. Então, por isso, a direção do Sintrajufe, aqui, nós estamos em um grupo muito pequeno, justamente por conta do contágio, a gente vinha aqui registrar a nossa crítica à postura do Tribunal e à administração do Tribunal em manter as atividades, e cobrando que haja sensibilidade de suspender imediatamente essas atividades para garantir o menor risco e a saúde e a vida dos servidores e terceirizados aqui do prédio.